E aí pessoal, beleza? Vai daqui e bem-vindos de volta a Attack of the Beatin. E hoje eu quero fazer algumas coisas muito bacanas aí com vocês e mostrar a minha casa como que ficou. Bom, primeiramente vocês podem ver que eu estou usando uma textura aqui diferente. Essa textura foi feita... Oh, olha o bauzinho aqui, ó. Essa textura foi feita especialmente para esse modpack. Eu estou usando a versão aí de 128. Está rodando até bacaninha, eu acho, né? E eu acho que ficou bem legal, ficou bem interessante. Todos os mods aqui, eles fazem parte da textura também porque foi feito especificamente para isso. Mas beleza, vamos aqui. Deixa eu só mostrar para vocês como que ficou a nossa casa. Olha para isso. Eu acho que ficou bem legal, bem interessante. Eu fiz ali o teto. Inclusive eu já fiz um portal para o Nether. Eu cheguei aí no Nether rapidamente para pegar lava e algumas coisas. Eu quero voltar lá para ir com vocês. Deixa eu mostrar aqui dentro como é que ficou. Ah, e olha para isso. Temos uma campainha. Bacana. Aqui eu peguei esse porquinho numa dungeon, né? Eu andei minerando bastante. Tem bastante coisa que a gente tem para mostrar. Eu fiz aqui isso aqui com um pouco de gelo, se não me engano. Coloquei aqui um chest, né? Aqui tem um primeiro quarto. Opa. Foi um creeper isso? Meu Deus, será? Não, olha o ovelha ali, tá? Beleza. Aqui tem um primeiro quarto. Que esse é o nosso quarto. E olha para isso. Haha, a gente tem um computador aqui também. E essa cadeira. Essa cadeira é bem simples até de você fazer. Ela é montada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui rapidamente como que funciona. Ah, está aqui, ó. Essas são as partes da cadeira, né? Você monta a parte, primeiro essa parte do encosto, né? Com lã e gravetos e uma slabzinha. E depois você coloca slab mais um encosto. Você faz essa parte do encosto. E aí você vem aqui. Ih, cadê o restante? E aí você faz essa parte do banco, né? É só com uma slab, placa de pressão e a lã. E aí você consegue fazer essa cadeira. O computador é bem fácil também. É só com redstone e vidro e ferro, né? Fiz uma caminha. Aqui dentro tinha uns baús, mas eu acabei colocando esses capternes aqui dentro da parede. Ficou bem legal. Ah, peguei bastante ouro, diamante. Ah, peguei esse aqui também que é como se fosse uma essência, né? Esse é seu concentrado. Eu tenho que ver mais ou menos como que funciona isso daqui. Ah, deixa eu mostrar aqui. Eu peguei, pessoal, ovo de dragão. Eu vou mostrar pra vocês aí mais pra frente. Eu quero fazer nascer esses dragões, mas eu tenho que construir primeiramente uma casa pra eles, né? E aí a gente vai conseguir trabalhar melhor. Eu peguei algumas coisas relacionadas a fósseis de dinossauros, tá? Aqui também. Mas beleza, vamos terminar de mostrar a casa, como é que ficou. Deixa eu só fechar aqui. Aqui é um outro quarto também, né? Que eu deixei meio reservado pra gente trabalhar com alguma coisa. E aqui seria a nossa sala. Tem uma pequena sala de estar aqui com uma TV. E... Opa! Não! Boa! Boa! Tem uma programação aqui também. Coloquei esses móveis. Esse aqui a gente faz com lã também. Esse sofazinho. Só colocar a lã do lado da outra já faz o sofá. Coloquei aqui também este S na parede com madeira. Algumas coisinhas mais. Esse aqui eu coloquei pra coisas de construção, né? Que a gente já viu. Coloquei aqui. Aqui eu coloquei algumas coisas do Tinker Construtor. É do Tinkers. Ah... Coloquei bastante... Minerou bastante. Então, tem algumas coisinhas aqui. Ah... Eu já fiz ali um machado ali pra... Pra experimentar, né? Pra ver como é que tá ficando. Eu fiz aqui um fogão. Esse aqui é bem legal. Você coloca a comida e ele já assa certinho. Isso aqui funciona só com comida. Porque ele não precisa de carvão, né? Mas também funciona só com comida. Então, não dá pra eu colocar aqui um ferro e ele vai funcionar, né? Apenas comida mesmo. Aqui eu coloquei uma fornalhazinha. Isso aqui é uma slab, né? Uma fornalha slab. Isso eu achei bem interessante. É só você colocar uma fornalha do lado da outra. Ele já faz esse slab aqui também. Coloquei aqui uma dispensazinha com alguma coisa. Olha, eu tenho aqui... Ah, mas a carne aqui eu acho que não tá boa. Ah, tem alguma comida aqui. Essa textura meio que me confundiu com umas coisas aqui, mas beleza. Ah, aqui tem uma geladeira, um freezer, né? Eu coloquei alguns órgãos aqui. É normal se eu colocar isso no freezer. Tá aqui. Isso aqui também é como se fosse uma vitrine, né? Eu coloquei aqui um bloco. Eu acho que deve ter... Eu sei que tem alguns easter eggs, alguns prêmios, troféus aqui. Então eu fiz isso aqui e deixei isso aqui só de amostra. Eu coloquei persiana. Olha que bacana. Nas janelas. Olha que legal que ficou. Beleza. Eu fiz aqui uma outra parte como se fosse uma garagem, mas aqui vai ser a minha sala de troféus, né? A minha sala onde eu vou colocar tudo aquilo que eu quero. Olha que bacana que ficou essas armaduras com este modpack, né? Com esse texture pack. Essa armadura de diamante. Eu vou fazendo a de ouro e a de ferro. Essa aqui é a armadura de... O que é essa armadura aqui? Ah, tá. Essa armadura de lama. É uma armadura do... Acho que vou ter que fazer uma outra aqui pra colocar a armadura de couro, né? Mas aqui essa armadura de lama e essa armadura de madeira. Achei bem interessante também. Isso aqui é muito simples de você fazer. Você só coloca as madeiras aqui e você consegue fazer essa armadura. Eu achei que ficou bem legal também. Eu tenho a craft de slab. Olha que legal. A mesinha. Eu coloquei ali. Aqui eu vou colocar algumas espadas. Algumas armas aí diferentes que tem. Aqui são as padrões, né? Eu tenho essa aqui de diamante. Essa aqui de rubi. Não, essa aqui é safira, rubi. E essa aqui é da peridote. Parece de esmeralda também. Falta eu colocar de ouro e de ferro ainda, mas... Acho que eu vou mudar lá pra cima. Eu vou fazer algumas coisas ainda. Eu tava mexendo. Mas... Hoje eu quero fazer com vocês... Trabalhar um pouquinho do Tinkers Constructor, né? É o seguinte. Eu vou fazer hoje uma duplo esmelter, né? Uma fornalha. Nossa, olha como ficou bacana aqui. O bioma. Eu peguei essa árvore aqui. Daquelas ilhas de slimes, né? E plantei. Ela nasceu bem rápido. Beleza. Eu acho que eu vou fazer... Acho que eu vou fazer por aqui mesmo. Deixa eu só quebrar essa árvore aqui. Essa aqui é uma árvore bem diferente. A madeira dela é verde, né? E... Deixa eu me transformar, então. Deixa eu ver o que eu vou virar agora. Acho que eu vou virar um blazer. O blazer é o mais bacana, porque ele fica mais ou menos na altura, né? Ah... Voa e tem resistência a fogo. Boa. Bom, já tá acabando aqui. Deixa eu ver como que eu fiquei. A textura do blazer. Nossa, olha que da hora que ele ficou. Muito legal. Bom, beleza. Eu vou fazer por aqui, porque depois eu vou pegar e vou estender todo esse quintal aqui. Vou fazer algumas coisas bem interessantes aqui. Bom, como que eu vou fazer a minha indústria esmeta ou a minha fornalha, né? Primeiramente, eu vou precisar deste seed brick aqui. Só que este seed brick aqui, ele, para você conseguir fazê-lo, você tem que queimar essa ground aqui. A ground você faz com argila, cascalho e areia, tá? É isso que você usa para fazer essa ground. Aí você tem que queimar, ele vira como se fosse um tijolo, né? E aí você consegue craftá-lo aqui e... Beleza. E aí a gente consegue fazer... Deixa eu só tirar daqui, venho para cá. Fazer este bloco. Beleza. Então é o seguinte... O que isso aí está aqui? Será que eu tenho um isqueiro? Deixa eu ver o baúzinho. O baúzinho... Deixa eu só pegá-lo aqui para eu mostrar para vocês. Ahn... Isso. Boa. Deixa eu tirar alguma coisa aqui. Eu tenho muita coisa a se inventar. Que eu não vou precisar. O baúzinho é muito simples a gente fazer. É só você colocar... Opa, não, não é isso? Cadê ele? Aqui, ó. É só a gente colocar um diamante, um baú e colocar sticks do lado aqui. E aí a gente consegue fazer essa baúzinha como se fosse um baúzinho que fica andando para onde você vai aqui. É meio chatinho, mas... É bem interessante também porque ele te ajuda a carregar as coisas. Eu tenho bastante coisa dentro dele aqui também, né? Inclusive... O que é esses negócios aqui? Midnight... Ah, esse aqui acho que é o Livro de Smelter. Acho que eu estava caçando. Ah, boa, boa. É isso que eu estava procurando e não tinha encontrado. Bom, beleza. É o seguinte. A gente vai fazer essa Indústria de Smelter aqui. Então a gente precisa de fazer os blocos, né? Que a gente já conseguiu fazer. São esses Shield Bricks aqui. A gente precisa de um tanque. A gente precisa de um controlador. Ah, a gente precisa desse outro aqui. Desse Drain, né? De um bico e uma mesa. Beleza. Então, esse é o formato da nossa Smelter. Da nossa Forja, né? Esse é o formato. Esses são os minérios. Os materiais que a gente pode fundir. Então eu posso fazer bronze. Eu preciso de Cooper e Tim para eu produzir o bronze. Esse é o alumínio, o brass aqui. Eu preciso de alumínio e copper. Manilium. Manilium. Eu preciso de cobalt e ardite. Para fazer esse alumite aqui. E tudo mais. Então, eu preciso dessas coisas para eu poder fazer. Eu tenho alguns tipos de líquidos aqui também. Ela funciona mais ou menos dessa maneira. Eu coloco uma forma. E a partir da forma, ela consegue moldar a ferramenta que eu quero. Então, foi aqui que eu expliquei, né? Mas basicamente isso aqui. Eu tenho que ferver. E depois eu consigo fazer o Sound Break. Para eu fazer, o controlador é dessa maneira. E aqui para eu fazer o Dreno é dessa maneira também. Para eu fazer o tanque. Esse aqui é um outro tipo de tanque apenas, né? Também. Eu posso fazer uma janelinha. E eu posso fazer o bico aqui. O bico estendido, né? Às vezes eu quero fazer... Provavelmente eu vou fazer uma construção em volta da nossa esmelter aqui. E eu tenho que fazer o tanque, né? Esse aqui é como se fosse uma base. E aqui a mesa de trabalho. Bom, e aqui ele mostra mais ou menos como que são feitas aí as forjas dos materiais, né? Beleza. E ficou a noite. E eu vou dar uma dormidinha rápida. Porque senão vai explodir tudo aqui se o Creeper passar. Beleza, pessoal. Já amanheceu. E eu agora faria o Creeper ali também, né? Então vamos fazer. Vamos para o que interessa já. Vou fazer por aqui. Porque daqui eu vou fazer mais uma construção. Deixa eu só matar esse Creeper aqui. Olha que bacana que ele ficou. Não, não explode não. Vou abrir um buraco e ele vai ficar feio. Beleza. Então eu vou fazer por aqui. E para a gente conseguir fazer, só relembrando aqui. Deixa eu ver. Acho que tem um 3x3. Tem que ser um 3x3 e no meio tem um diferente. Mas acho que esse não vai fazer tanta diferença. Então, vamos fazer o seguinte então. Deixa eu acabar aqui. 3x3. E você pode ver que ele já fica montando com tudo. Boa. Vai ficar por aqui mesmo. Então eu vou colocar aqui os blocos. Opa. Esse grama aqui atrapalha um pouco até. Aqui. 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 Deixa eu só jogar uma coisinha para ele comer. Aí ele sai da frente. Boa. Puts, grila. Não. Beleza. Olha, quase que ele vem de novo. Tá. Então está aqui a nossa base. Agora em volta. Deixa eu só montar um pouquinho aqui. Boa. Eu vou cobrir tudo aqui a volta. Assim. Assim. E parece que acabou. Deixa eu só ver mais alguns aqui. Boa. Então vem. Ui, não. Boa. Tá. Então eu venho aqui. Aqui. Ah, e aqui. Bom, maravilha. Basicamente isso daqui. Essa aqui é a molde principal. Então deixa eu só cobrir. Ah, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Vou cobrir aqui. Aqui assim. Aqui no meio. E aqui. E aqui. Maravilha. Bom, por que que eu fiz isso? Porque agora eu vou adicionar aqueles outros, as outras partes dela. E eu tinha aqui uma crafting table. E deve estar aqui dentro desse cara. Tá aqui, ó. Maravilha. Vou colocar aqui rapidamente só pra gente conseguir trabalhar. Ixi, ficou aqui. Mas beleza. Então, ah, como que a gente vai fazer? Deixa eu fazer um pouquinho mais disso aqui. Eu acho que não vai ser suficiente. Ah, não vai ser mesmo. Eu tenho que colocar isso aqui. Foi? Não foi? Não por que? Deixa eu só conferir. O que que tá acontecendo aqui? Ah, tá certo. Eu fiz besteira. Eu tinha que fazer apenas com o bico. Não podia fazer com isso aqui. Pior que nem tem como voltar. Bom, pessoal. Foi o seguinte. Eu vou ter que fazer um pouco mais. Disso daqui. Eu vou ter que botar pra queimar. Eu vou fazer alguns aí. E aí eu volto. Beleza, pessoal. É o seguinte. Já queimou algum... Um pouco dessa... Desse brick aqui, né? Vamos ver se a gente consegue já fazer alguma coisa. Pelo menos aqui... Eu tenho aqui um controlador. Tá? Agora eu quero fazer um tanque, cara. Deixa eu só colocar aqui. Não, aqui eu já tenho... Ah... Eu preciso de um vidro, tá? Eu não tenho vidro. Eu acho que eu vou arrumar um vidro. Acho que eu devo ter um vidro aqui. O balzinho, eu fui no Nether buscar um pouco de lava. O balzinho acabou ficando por lá. Depois eu vou buscá-lo. Deixa eu só... Deixa eu vestir essa calça aqui. Isso. Eu tava fazendo as armaduras ali. Enquanto tava queimando. Tá, vamos lá. Então... Ah... Não, tá certo. Eu tinha visto um Enderman aqui agora com um bloco. Falei... Nossa, já deve ter quebrado tudo aqui. Mas... Tá certo. É isso mesmo. Beleza. Vamos agora fazer então... Ah... Cadê? Ah, tá aqui. Tá. Essa textura nova dá uma confundida um pouco, né? Então, tá aqui. E fizemos agora o nosso... Ah... Tank, né? Maravilha. Então, eu coloco o tanque nessa posição. Ah... E... O meu... Não, esse aqui é um dreno. O que era o controlador. O controlador é diferente. Ah... Tá, 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 tá... Deixa eu só pegar aqui o livro. O bico tava meio diferente aqui. Ah... Vamos lá, vamos lá. Tá. Então, esse controlador é dessa maneira. Esse aqui sim é o dreno. Tá. Maravilha. Então, ficou... Ficou até mais fácil. A gente já adiantou. Então, eu coloco tudo aqui. E eu faço o meu controlador. Beleza. Então, eu vou colocar o controlador desse lado. E aqui, eu vou colocar um dreno aqui. Tá. E falta mais um dreno. Eu tinha que ter feito outro já. Que é simplesmente assim que a gente consegue fazer. Pá, pá. E... Beleza. Tá. Eu tenho que fazer um bico também. Vou fazer aqui já um bico. E eu vou fazer uma mesa de trabalho. Boa. Ah... Eu vou ter que pegar mais coisas lá. Pra fazer o último. Maravilha. Então, eu vou colocar outro aqui. Boa. Vou colocar aqui um bico. Aqui, eu vou colocar outro bico também. Ah... E aqui, eu vou colocar a nossa mesa. Bom. Sai. Boa. Bom, vocês já viram que aqui ficou vermelhinho, né? Tá saindo já um pouco de fogo. Deixa eu só mudar aqui a minha forma. Modo voo. Não. Não quero ser um guest. Nossa. Ele fica enorme. Bom, se bem que tem pra dar uma visão bem legal disso aqui. Mas, basicamente, é isso aqui. Aqui, eu vou colocar, adicionar lava. Eu até busquei um pouco de lava. Coloquei um pouco aqui. Ah... Cadê meu outro balde de lava? Tá aqui, ó. Eu vou ter que encher isso aqui de lava. Porque esse é o combustível. Bom. Coloquei dois baldinhos de lava. Tá aqui. Então, esse é o formato da nossa forja, né? Desse lado aqui, eu vou colocar os materiais. Beleza. Deixa eu só vir aqui, então, rapidamente. Pegar o último... Acertar os últimos detalhes pra gente começar a produzir alguma coisa. Aqui, eu tenho um pouco mais desse brick aqui. Deixa eu só ajeitar meu inventário. Boa. Ah... Aqui é o seguinte. Ah... Eu tenho essa... Essas... Ah... Table aqui. De jeito que a maioria já conhece como que funciona isso aqui. Mas, ah... No Tinkers Constructor, a gente tem três... Três bancadas de trabalho, né? Eu tenho essas de table aqui. Eu tenho essa outra aqui, que é uma part building. Ah... Eu posso criar formas e ferramentas. Ah... E eu tenho essa outra aqui, a Twin Station, onde eu consigo montar as ferramentas. Ah... Então, pra eu criar formas dessas ferramentas, eu preciso de uma plank, de uma placa, né? Ah... E uma placa de madeira. Ah... É isso aqui, ó. Ah... Como que funciona? Você coloca madeira, o stick, ela faz... Essa parte aqui. Aí você coloca ela aqui dentro, e você vai definindo o tipo de molde que você quer. No caso, eu peguei esse molde aqui. Ah... Tem vários outros moldes, moldes, né? Aqui dentro. Depois disso, você pega e vem aqui na... 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 Na parte building, e coloca o teu molde aqui. Colocando o teu molde aqui, você pode colocar algum tipo de... De minero... Ah... Obsidian, pedra, ah... E alguns outros. Não são todos que vão funcionar aqui. Ah... Madeira, inclusive, não funciona. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar uma pedra. Maravilha. Então, com pedra... Aqui eu peguei, tá meio apagadinho, mas vocês podem ver que é a cabeça da picareta. Então, eu peguei a cabeça da picareta aqui. E... Aqui, nessa outra, na Toy Station, onde eu consigo montar. No caso, eu posso pegar a picareta. Só que a picareta, ela precisa da cabeça, que é o que a gente já tem aqui, né? Eu preciso dessa haste aqui, com sócio encaixe, e eu preciso do cabo. Então, você consegue montar a partir dos moldes e com pedra. Você consegue montar a picareta, pá, machado, alguns tipos de espadas, e outras coisas mais. Só que, pra fazer isso, fazer armas mais eficientes, mais fortes, a gente precisa da smelter, né? Então, pra fazer isso aí, a gente vai... Como que funciona? Deixa eu só pegar aqui. Aqui eu tenho alguns livrinhos também. Ah... Acho que esse é o suficiente pra gente conseguir mexer em alguma coisa ali. Deixa eu só pegá-lo aqui, rapidamente. Boa. Ah... Então, eu quero fazer alguns metais, né? Ah... O primeiro metal que eu quero fazer vai ser esse aqui, ó. Eu preciso de alumínio e cobre. Ih, rapaz, eu não vou ter alumínio e cobre aqui, não é possível. Eu sei que alumínio, eu sei que eu tenho. Tá aqui, alumínio. Ah... Mas cobre, eu não tenho. Beleza, pessoal. Eu já agora... Ah... Eu tive que dormir um pouco, porque... A noite eu fiquei com medo de algum creeper passar aqui e dar algum problema. Mas aqui, eu peguei o cobre. Ah... Eu vou ver só como que funciona aqui, certinho, pra não ter. Então, pra fazer esse alumínio brass, eu preciso de três alumínios e um cobre. Então, isso aqui vai ser bem simples da gente fazer. Ah... Deixa eu pegar aqui um alumínio e... Opa, não foi? Tá. Um alumínio e... Um, dois... Opa, três. Bom, é o seguinte. Quando a gente coloca aqui o alumínio, ele tem um... Ele dropa, digamos assim, um alumínio, o ore, assim, ele consegue formar até dois ingotes, né? Até duas barras de alumínio. E eu tenho que estar igualando isso aí. Então, eu vou colocar três aqui e uma de cobre... Acho que vai ser uma de cobre. Vai dar certo isso aqui. Não é cobre, é cobre, não é cobre. Ah... Beleza, vamos lá. Vamos só esperar isso aqui rapidamente funcionar. Ah... Isso, derreteu, boa. Então, eu tenho aqui seis ingotes de alumínio. Ah... E eu tenho agora, estou terminando o copper. Vamos ver quanto que eu preciso aqui, realmente, rapidamente. Aqui eu preciso de três alumínios e um copper. Então, esse cobre... Opa, beleza. Esse cobre, ele dropa dois, porque é o seguinte, eu tenho alguns mods aqui, que esses mods, eles liberam esses minérios. Então, às vezes, eles reagem de maneiras diferentes. Então, eu tenho um, ele vai dropar dois, né? Ele vai... Converte em dois. E aí sim, eu consigo fazer o alumínio. Então, sempre que você for fazer isso aqui, preste bem atenção, na hora que você for colocar, você viu que eu coloquei três alumínios, ele virou em seis, né? E eu coloquei um cobre e ele virou em dois. Eu estava fazendo errado aí a receita antes. Mas, beleza. Então, terminou isso aqui. Ah, eu só cliquei com o botão direito aqui e ele vai derramar esse minério. Ele vai formar essa forma aqui, né? Formar a forma. Ele vai liberar essa forma aqui. E com essa forma, deixa eu só pegar isso aqui de volta. Eu coloco de novo essa forma aqui. E com outro minério que eu fundi, eu consigo colocar aqui dentro, né? Porque essa forma aqui, ele é mais resistente. Então, eu tenho outro aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais um aqui. Opa, tá aqui, ó. Eu tenho aqui que esse é o cabo de uma das espadas, né? Eu clico aqui com o botão direito, tem que estar com a mão livre, tá? E ele consegue fazer mais outra forma. Maravilha. Eu gostei muito disso aqui. É muito útil. O excesso que eu não estiver utilizando, eu clico aqui e ele vai formar pra mim um bloco. Às vezes não vai formar o bloco porque ele não tem. Ele tem que ter o número certo aqui. Eu acho que nem vai chegar a formar o bloco. Não vai chegar. Eu tenho que terminar de completar. Eu teria que ter seis ingotes pra poder fazer o bloco. Bom, é basicamente isso daqui. Isso aqui é bem interessante. Eu acho que é muito útil na criação de armas e tudo mais. A gente poder estar trabalhando com esse mod. Eu tenho aqui alguns minérios que a gente vai poder explorar. Eu tenho esse manilion, alumite. E a partir dele a gente vai conseguir fazer outras coisas. Eu tenho esse tipo de minério, de líquido, de metal. Essa liga que eu consigo até fazer uma rocha do The End. Eu tenho essa aqui. Eu não sei pra que serve isso aqui. Eu consigo fazer vidro. Eu consigo fazer essa stone preta, que é pedra preta. Então, muita coisa. Então, esse mod é bem útil. Ele te dá... Sai daqui, cara. Eu não gosto de arma. Fala. Fala. Pronto. Acabou. E aí você consegue fazer mais armas fundindo metais. Bom, pessoal. Então é basicamente isso aqui. Eu queria mostrar pra vocês que agora nós vamos ter novas armas bem mais fortes. E a gente vai conseguir colocar aí no nosso museuzinho. Não no museu. Na nossa sala de troféus. Eu fiz aqui a armadura de ouro e a armadura de ferro aqui também. Eu tenho que colocar a armadura de couro aqui também. Mas tem essa de lama. Eu vou dar uma remodelada ainda. Então eu quero completar tudo isso aqui. Colocar as armas do Tingers também. Eu quero fazer a maioria deles. Se não todos. Mas basicamente é isso aqui. Então é isso. Se você gostou do vídeo. Não esquece aí de comentar. De avaliar o vídeo com o seu comentário. E o seu gostei. Que isso me ajuda bastante também. Beleza? Nós vamos ficar por aqui. Grande abraço. E tchau. E tchau. Tchau, tchau.